Morreu nesse fim de semana em João Pessoa o ex-senador Ronaldo Cunha Lima. O enterro foi ontem no cemitério Monte Santo em Campina Grande. O também ex-governador paraibano faleceu na manhã de sábado aos 76 anos na casa da família. Ele lutava contra um câncer no pulmão desde 2011. Ronaldo Cunha Lima exerceu o mandato de senador de 1995 a 2002. Foi eleito pelo PMDB, mas em 2001 filiou-se ao PSDB. Foram quase 50 anos de carreira política, iniciados aos 23 anos de idade, quando se tornou vereador em Campina Grande. Foi ainda prefeito da cidade. Em 1990, foi eleito governador da Paraíba. Em 2003, assumiu o mandato de deputado federal, último cargo público que exerceu ao renunciar em 2007. Ronaldo José da Cunha Lima nasceu na cidade de Guarabira em 18 de março de 1936. Formado em ciências jurídicas, ele era casado e tinha quatro filhos, entre eles o atual senador Cássio Cunha Lima. Conhecido também como poeta, Ronaldo Cunha Lima fez carreira como escritor e ocupava a cadeira de número 14 na Academia Paraibana de Letras. Em 1998, o então senador usou a tribuna do plenário para defender a língua portuguesa. A invasão de termos estrangeiros tem sido tão intensa que ninguém a estranharia se eu fizesse aqui o seguinte relato do meu cotidiano. Fui ao freezer, abri uma coca Dai, saí cantarolando um jingle, enquanto ligava meu display para ouvir uma música New Age. Precisava de relax, meu check-up indicava estresse, eu dei um time e fui ler um back-seller no livro do meu pleto. Obrigado. Obrigado.